Fala aí galera do mal Beleza? Saindo aqui do recreio, da empresa do camarada Tô indo pra casa Tô meio calado galera, tô meio ligado com dois malucos aqui atrás na moda aqui Tô de olho aqui nos malucos Dois malucos, dois malucos, capacete aberto, viseira aberta Tô na atividade aqui Hoje em dia no Rio, parceiro, não tem como A atividade o tempo todo Tô querendo ver qual é o do maluco, se vai tentar alguma coisa Parou no sinal, beleza É isso aí galera Fiz pra casa, fiz atendimento lá na empresa do cliente Gente boa pra caramba, parceirão do Pedro aí Pedro da Triumph É a esposa dele, ele que me indicou E ontem fiz atendimento lá, bem legal Bem legal mesmo o pessoal lá, bem atendido Vamos ver Quem não sabe eu trabalho com manutenção de máquinas De computadores Notebook, tablet, etc KMR informática, já vai precisando, tá tudo na descrição E aí como aproveitei que parou de chover Eu já aproveitei e já trouxe logo o America Shops Não tinha vindo esse shop ainda não, quero ver Já aproveitei que eu tive que, já aproveitou que parou de chover Já trouxe a máquina, uma máquina que tava ruim E é pra poder dar uma olhada Tem como olhar lá E agora eu tô partindo pra casa Antes eu vou ter que passar ali numa loja ali na cidade de Deus Acho que eu deixei uma peça lá pra soldar Uma haste de notebook de cliente De computador, né Do cliente Eu vou dar uma olhadinha lá pra ver se Esse cara já soldou pra mim Esse cara que ontem tava doente Eu não sei se ele tava lá Se ele foi hoje Aí eu botei o Desktop gigante aqui na traseira da moto O McDonald's Não é um sponsor E agora vamos pra casa O tempo tá feio, galera Eu peguei uma chuva muito escrota Na Na vinda E agora na volta Graças a Deus não tá chovendo Mas pra lá tá bem feio Engraçado que Que chove Desculpa Chove e continua calor Olha que eu tô no recreio Aqui é fresco, hein Vai entender, né É, galera Geraldo de motofumadores aí Trocando de motoca O Vitor Mal aí Pegou uma tenerezinha O Petros pegou a Feza Galera toda Trocando aí Tô vendendo a minha Só que eu não vou falar A moto que eu tô pra pegar Vamos ver Correndo atrás aí Tô piscando Tô piscando Só que Tenerezinha Fazer falta, cara Gosto pra caralho Dessa moto aqui Vou vender ela Com o coração partido Vou te falar Vou fazer de tudo Pra não precisar vender ela Mas chegar Uma circunstância Uma situação Aí Se não tiver jeito Eu vou ter que vender ela Vamos ver Eu criei uma relógia Muito maneira Caralho ruim daqui Que eu vou te falar Se tu tem moto pequena Aqui é ideal Tranquilo Que tu não vai passar De 100km por hora Como tu tem moto grande Tu não consegue Ficar andando A 60km por hora O tempo todo Os radários aqui São tudo de 70 Porra Pra ficar andando Essa velocidade é um inferno Foda É isso aí, galera Vou ficar por aqui Só pra dar uma Distraída mesmo Gravando Fique com Deus aí Forte abraço Se inscreva no canal Fica que gostei Esse vídeo aí Vai ter que rolar Uma edição Com certeza Pois Eu cortei antes E acho que vai ter que Forrar uma ediçãozinha De leve Outra tenerezinha Já Matinha boa Pra caralho Que pariu Mas é isso aí Valeu, galera Escreve no canal aí Ribeiro RJ Um abraço Fiquem com Deus Fui